Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Galerinha do Jardim 2, como vocês estão? Vamos lá para a nossa atividade, para o nosso projetinho. Quem está fazendo? Quem fez o projetinho ontem? Vocês fizeram? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda atividade do projeto. Nós estamos trabalhando o projeto sobre uma turminha, né? Sobre um desenho aí que nós aprendemos. Quem sabe que desenho é esse? O desenho dos Trolls, não é mesmo? Nós aprendemos um pouco sobre cada personagem, falamos um pouco sobre cada um. Vocês conheceram essa galerinha dos Trolls, não é verdade? E hoje nós vamos fazer a atividade dos Trolls. Trolls é o título, é o nome desse filme, né? Porque é um filme, essa galerinha aí, eles fazem um filme, esses personagens. Então, Trolls é o nome desse filme, é o título deste filme. E hoje nós vamos fazer uma atividade que fala um pouco sobre esse título. Então, vocês vão abrir aí na segunda atividade do projeto interdisciplinar do diário dos ferinhas aí de vocês, olha. Lá em cima, pessoal, está escrito assim. Complete a palavra Trolls com as letras que estão contando. Então, aqui tem alguns personagens ali do filme, né? Da histórica dos Trolls, que vocês podem colorir. Vocês já viram qual cor que é cada um, então podem colorir de acordo com a cor que eles são. Não é mesmo? Pintem bem bonito. E depois aqui, ó, nesse quadro, na primeira coluninha ali, ó, na primeira linha, na verdade, está escrita a palavrinha Trolls, que a gente vai escrever aqui na lousa com vocês. Vamos lá? Então, olha lá, eu vou escrever aqui com vocês a palavra Trolls, igual essa aqui, tá bom? Vamos lá? Então, ó, Trolls, começa com uma letrinha, ó. P, T, T, Trolls. Aí, pra ficar Trolls, ó, a letrinha vai do lado do T, a letra R, R do rato, da raposa, muito bem. Pra ficar Trolls, Trolls, a letrinha O, muito bem, galerinha. E agora, ó, Trolls, a letra L, só que é assim, ó, Trolls. Tem dois L, ó, dois L. E lá, a última letrinha, ó, Trolls, a letra S. Então, esse é o título ali, ó, o nome do filme Trolls, não é verdade? Aqui estão todas as letras, só que nas coluninhas aqui de baixo estão faltando algumas letras. Então, olha lá, tem a primeira letra, tem a letra T, depois tem o espaço em branco. Está faltando uma letra aqui, ó. Vai estar assim lá, ó, o nome de vocês. Olha lá, está faltando duas letras aqui. Olhem, pessoal, na palavrinha aqui de cima como exemplo, pra descobrir qual letra está faltando aqui, ó. Qual letra que vem depois do T aqui, ó. Então, qual letra que vai vir aqui? Hum, eu não vou falar, pensem aí. Então, vocês vão colocar aquela letrinha que está faltando. Depois o O já está aqui. E aqui ao lado do O, ó, qual letrinha que vem? Qual letrinha, então, eu tenho que pôr aqui? Então, vocês vão colocar a letrinha que está faltando. E vão fazendo assim, pessoal, em todas as linhas, tá vendo? Aqui, ó, está faltando a primeira letra. Qual é a primeira letra da palavrinha TROPS? É só olhar, ó, na de cima que vocês terão como exemplo. Então, vocês vão completar todas as letrinhas que estão faltando. Cada linha aqui, ó, vai estar faltando uma letra diferente. Então, vocês vão completando até que todas as linhas estejam completas com todas as letras, tá bom? Então, completem lá bem bonito a palavrinha TROPS. Pintem o desenho e depois podem colocar o nome aqui embaixo, tá, turminha? Coloquem o nome de vocês aqui no pertinho. Dá pra que vocês estarem fazendo essa atividade. E eu quero muito capricho, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais!